Fala, pessoal! Esta eliminatória do Internacional com Juventude foi um retrato do que tem sido o Inter nos últimos 13 anos, quando se refere à questão de briga por títulos. No jogo de ida, diante ao torcedor, o Internacional estressa seu torcedor, jogando nada, se escapou de tomar uma goleada, torcedor protestando, sem ninguém acreditar mais no Inter, troca de treinador, um verdadeiro caos. Durante a semana para chegar ao jogo do Juventude, especula o Roger, será que vai ser o Roger? Daí já começa a circular que estaria tentando desestabilizar o adversário, enfim. Daí chega o jogo, neblina, ou seja, acontecendo aquelas loucuras climáticas que, às vezes, acontecem nos jogos do Internacional, para botar ainda mais tensão. Depois do jogo, o adversário segurando o jogo, só queria o resultado. O Internacional com ineficiência, porque o Inter, mais uma vez, foi um jogo que finalizou bastante e só fez um gol. E olha que não foi por falta de oportunidades. O Inter desperdiçou dois pênaltis. O Inter desperdiçou a oportunidade de virar o jogo com 20 minutos que teve um jogador a mais. O Inter, quando estava na reta final e poderia tentar fazer um gol, o Vitão vai lá e é expulso. E, mais uma vez, o Inter, tendo uma toca com o Juventude, o mesmo Juventude que eliminou o Inter no gauchão e começou toda a crise do Inter na temporada, é o que botou a pá de cal e mostrou. Está uma bagunça o Internacional, porque o Inter está em julho e já caiu fora de duas competições. Caiu fora na semifinal do gauchão e não ganhou o título. Chegou há oito anos sem vencer um Campeonato Gaúcho. E, mais uma vez, foi eliminado de forma precoce na Copa do Brasil. Porque, se pegar de 2018 para cá, é só a eliminação vergonhosa do Internacional na Copa do Brasil. 18, o Internacional foi eliminado pelo Vitória. Daí, 19, a competição com o Inter foi melhor, mas perdeu a final em casa. 2020 foi eliminado pelo América. 2021 foi eliminado pelo Vitória de novo. 2022, o maior vexame de todos, que foi eliminado na primeira fase para o Globo. 2023 foi eliminado novamente para o América. E agora foi eliminado para o Juventude. Ou seja, o Internacional, ele nunca chega nas fases quentes. Ele nunca chega nos grandes confrontos na Copa do Brasil. Ele sempre faz vergonha. E foi vergonha. Tanto é que o Inter precisou bater três pênaltis para conseguir fazer um gol com o Valencia. O Internacional estava com um técnico interino, que tentou fazer o melhor que dava. Ele fez um time que estava arriscando desde o início. Quando a situação estava ruim, ele tentou deixar o time mais ofensivo. Até se perdeu. Que teve um momento que estava com 3-5-2, com os atacantes na lateral. Então, já estava indo por tudo ou nada. Mas o Internacional é isso nos últimos tempos. É um time perdido. Seja dos jogadores que na hora que é para ter calma, para ter liderança e tentar resolver as situações, todo mundo acaba tendo problemas, saindo do controle, tendo expulsão. Então, acabam diminuindo e acabam pipocando em certos momentos, em momentos que eram para decidir. É a questão da comissão técnica, que normalmente em julho troca com o Internacional. Nos últimos anos, o trabalho é trocado no meio do ano. E a diretoria, que mais uma vez, está perdida na busca por treinadores. Está tentando ver qual que é o melhor nome para o Internacional. Mas, uma questão é certa. O Inter montou um elenco para brigar forte nas três competições. E já não pode mais ter três competições. Tem duas. Brasileirão e Sul-Americana. Brasileirão já está bem distante. A Sul-Americana, o Internacional, ele precisa dar um algo a mais e passar. Para pelo menos ter uma competição que o torcedor possa acreditar. No jogo de ida, na terça-feira, contra o Rosário Central, provavelmente vai ser o Interino. E, na volta, se espera que até lá já tenha um novo treinador. Mas eu gostaria de saber de vocês, torcedores. Por que o Inter novamente foi eliminado? Quem foi o destaque? O que faltou para o Internacional? Deixem aqui nos seus comentários e também não se esquecendo que vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram, no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. E esse vídeo tem um oferecimento de nova marca e Barberinha Independência. Mas eu ressalto novamente. O Internacional, esse confronto, foi um retrato do que vem sendo o Inter. Falta bagunça, falta de um comando técnico, falta de jogadores que acalmem e decidam. Mais uma vez, o Internacional está fora de uma competição e estamos apenas na metade do ano.